Música Um ano se passou desde que testamos uma TV 4K pela primeira vez aqui no Infolab, mas nossa reação a essas imagens é sempre a mesma, admiração absoluta. Outra coisa que mudou pouco desde então é a escassez de conteúdo gravado em 4K, como esse que você está assistindo agora. Para os sinais de vídeo com resolução menor, como o Full HD dos consoles de videogame, a TV reprocessa a imagem para adequá-la ao Ultra HD. O resultado é excelente a distância, mas quem se aproximar muito da tela vai notar alguns defeitos. Pode ser que o áudio dessa TV não impressione tanto quanto o 4K, mas ela faz um bom trabalho para um modelo que esconde os alto-falantes. Música Além de se sair muito bem no áudio e no vídeo, a F9000 é uma Smart TV quase impecável, repleta de aplicativos e ajustes finos de imagem e áudio. Se o controle tradicional não for o bastante para acessar tantas opções, a TV também pode ser controlada por gestos, e por comandos de voz. A câmera embutida também pode ser usada para fazer o login na conta da Samsung sem ter que digitar senhas. Até o controle remoto ganhou um lado futurista, graças a uma interface sensível ao toque. Basta desenhar o número da superfície para mudar de canal, por exemplo. Mas o recurso mais prático está na verdade em uma pequena barra independente da TV. Este é o One Connect, que reúne quase todas as conexões da F9000 para facilitar a vida de quem tem uma sala de estar congestionada por eletrônicos. Enquanto o conteúdo em 4K não se popularizar, a soma de R$ 19.000 continuará sendo um investimento pesado. Mas a F9000 é uma das opções mais completas para quem quer se preparar para o futuro em alta resolução. Mais por você. E a F9000. Transcrição e Legendas Pedro Negri